Chumbinho Gamo Pro Magno, que é um chumbinho especialista, carabina naja, gás de 60 Presta atenção a distúrcia que tá aquilo ali, cara, presta atenção Não, não, pera aí, não, cara, é, eu vou deixar ela vir aqui Sem cortes, deixa eu tirar esse telefone aqui, sem cortes, não, não podemos cortar não Pera, 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 ó, presta atenção isso aqui Não vai dar 100 metros porque tem essa depressão, aqui é de descida e sobe de uma vez Cara, eu tô, eu peguei essa carabina só pra me ver se dava pra ver Que eu vou fazer uns testes amanhã com outras carabinas PCP Que eu digo, não é distante demais pra carabina gás, hum Aí eu pego a carabina, a única que tinha uma luneta, aquela luneta é a Hiro, né E dava pra ver longe, né, com zoom de 6 vezes, eu não aumentei o zoom Tem calma, ó, essa depressão aqui vai cortar Se der ali deve tá dando uns 80 metros, mais ou menos Cara, mas é um absurdo de longe E... Olha isso Ó, aqui tá o telefone que tá filmando Que vocês, tá vendo nós filmando duas vezes Cara do céu Olha isso, véi Se tu botar pra ali Tu não consegue nem enxergar onde eu tava Ó Que loucura é essa Isso foi bambu Ele não acerta duas vezes Nem de jeito nenhum Bora ver Cara Eu acho que foi no outro Eu acho que foi no outro Carra do lado, ó Tô atirando aqui em cima, cara Esqueci de botar a camisa aqui, ó Bora ver se foi no outro Rapaz, se tiver sigo no outro Eu tô desaforado Cara, não foi Cara, vocês estão vendo a loucura que é isso Não Não Pera aí, deixa eu botar bem aqui Que agora Essa carabina entrou Pro Pra seleção de carabina topzera Cara Isso é legal demais, hein Lembrando, gente É... Esse tipo de vídeo é muito difícil Thiago, será que eu consigo? Por que não? Porque te limitas, meu jovem Eu não ia nem filmar isso, cara Eu tô aqui Eu botei Eu queria ver Se dava pra ver Daqui, naquela distância toda E vocês perceberam A... E a força que ela teve de rodar isso aqui A essa distância Tag Trouxe uma carabina fantástica pro Brasil Então, assim Ela tá mais em conta com gás RAM de 60 Hoje nós estamos em dezembro Já tô falando isso várias vezes Por quê? Porque meu intuito é que você Pegue um produto que você gosta Eu não trabalho com vendas, tá bom, gente? Então você pode pegar onde você quiser Só botar no Google que vai aparecer E o meu objetivo do meu canal Sempre foi esse, cara E assim Eu não sou o melhor atirador do mundo Eu tô é longe de ser o melhor atirador do mundo Mas provei pra vocês Que quase aqui Deve dar uns 80 70 metros Vamos botar 70 metros 70, 80 metros Gente, é muito longe Vocês não tem ideia O quanto que é longe Eu caminhei Vocês veem eu caminhando É muito longe Então não venha dizer assim Que é perto Ah, Thiago Sem pé É 100 metros É perto Não é Você nunca viu 100 metros Pegue e mede 100 metros Pra você ver Quando você botar a luneta Gente, qualquer coisinha que tremer Vai dar uma variação louca E aqui é gás RAM, cara E eu tava apoiado ali em nada Eu vou fazer esse vídeo Com a 9 milímetros Eu digo Vixe, ela humilhou todo mundo A Naja Porque eu pensava Que seria mais fácil com a 9 Eu quero ver o poder Da força da 9 Essa distância toda O poder de destruição Que tem uma galera que diz Ah, não adianta ser 9 milímetros Se não tem precisão Porque a gente sabe A precisão Vai do calibre menor Para o maior Isso é regra, né Quanto menor Mais preciso é Aí o 9 O pessoal tem essa dúvida Eu vou trazer a 9 milímetros A Big Horn Pra gente fazer o teste Aqui e mostrar pra vocês Mas Ficou um vídeo bacana E sem edição Porque eu gosto de fazer isso E mostrar pra vocês Então carabina fantástica Carabina novinha Que chegou E eu vou dizer Tá desaforado Eu tô devendo pra vocês O teste com Scorpion, né Que é a mais de entrada Essa semana Eu vou filmar E mostrar pra vocês Quem gostou do vídeo Senta o dedo no like Beijão na bunda Até o próximo É nóis Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem E aí E aí Zul, zul, zul E-ai E daí Essa depressão aqui Vai cortar E ali deve estar uns 80 metros Mais ou menos Cara, mas é um absurdo longe E Hold up aqui está o telefone que está filmando e vocês estão vendo nós filmando duas vezes cara do céu olha isso se tu botar para ali tu não consegue nem enxergar onde eu estava que loucura é essa olha isso E aí